Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, nós estamos aqui com o Onix 2022, 3 cilindros, correia banhada a óleo, tá? Mais conhecido, né? Pela correia aí. Fizemos a troca da embreagem desse carro faz menos de 3 meses, só pra vocês entenderem. Aí, o cliente comprou a embreagem da marca Helper, colocou, fui lá com ele pegar lá na autopeça, né? Colocamos no carro, certo? Certo? Porém, marca Helper a gente não instala, a gente instala Luke, né? Ou primeira linha, Luke ainda vai bem, mas já tive também alguns probleminhas. Mas, assim, no caso da Helper, ele falou que não tem de outra marca pra vender esse carro. Daí ele achou só da Helper. Aí a gente colocou a embreagem no carro, certo? Só que daí agora, começou um barulho mais alto, que ele tá percebendo. Esse barulhinho aqui, ó. Ó. Eu vou apertar a embreagem lá, ó. E vocês vão entender o barulho, ó. Ó, pessoal, apertei a embreagem, ó. Agora eu vou soltar a embreagem, ó. Eu tô apertando e soltou. Apertei, soltei. Apertei, soltei. Apertei, soltei. Ó, pessoal. Quando você aperta, quando você aperta a embreagem e o barulho some, é câmbio, certo? Esse carro aqui, a gente trocou ele com 62 mil. 62 mil a embreagem dele. Agora, ele está exatamente, ó. 70 mil, 674, ó. Tá? Ele tá 70 mil, 674. Aí, olha o barulho que fica, ó. Eu vou tentar colocar bem pertinho lá do câmbio, lá, ó. Ó. Certo, ó. Vou colocar o celular aqui, ó. Ó. Colocar numa posição aqui, pra vocês escutarem o barulho, tá? Tá. Ó. Agora, eu vou apertar a embreagem de novo, ó. Ó. Ó, vou apertar a embreagem. Ó. A embreagem apertava. Agora, eu vou soltar a embreagem. Aí, ó, qual que é a moral da história aqui, ó. Eu falei pra ele, ó. Aí, é o rolamento do ex-piloto, né? Aí, ele falou, nossa, Ivan, o carro é zero. Você acha que tem problema de ter dado problema na, no câmbio, já, tal? Falei, ah, é carro novo, agora todos eles tem algum problema, né? Sempre quebra. Aí, ó, qual foi o teste que eu fiz pra ele, ó? Agora, eu vou mostrar, ó. Eu não sei se vai pegar legal o barulho aí do som da embreagem. Certo, ó. Você vai fazer o seguinte, pra você certificar que o barulho tá na embreagem ou tá no... no... no câmbio, certo? Ó, vou pisar na embreagem, ó. Pisei na embreagem, o barulho aqui sumiu. Certo? Só que daí, quando você tira, ó. Olha lá. Aí, ele volta o barulho de novo. Certo? Só que daí isso aqui é... é... é sintoma de câmbio. Só que qual que é o testezinho que você tem que se atentar, ó? Que é poucos que pegam isso, mas nesse vida vai pra lá, vai pra cá que você quer fazer um... montar um orçamento correto. Aí, o que você vai fazer? Você vai pisar na embreagem, ó. E aí, você vai soltar bem devagarzinho, tá? Se você soltar bem devagarinho ela até o final e o barulho não voltar, ou seja, o eixo piloto tá rodando, você soltou a embreagem, o piloto rodou e não fez o barulho. Certo? O que que é? É aquelas molas, é o miolo da embreagem, tá? As molas, ó. Só de soltar o barulho e fazer tá, tá, já é fogando as molas, ó. Ó lá. Ó, ó o barulho embaixo do carro, ó. Tá? Eu não tô soltando forte, ó. Tô soltando normal, ó. Ó. Certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai soltar bem devagarinho, ó. Ó. Vou soltar bem devagarinho. Ó. Soltei devagarinho. Certo? Agora, olha o barulho do câmbio. O mesmo barulho daquela hora, ó. Ó. Não tem ninguém dentro do carro apertando a embreagem, certo? Olha só. Cadê o barulho agora, ó? Agora eu vou mostrar aqui embaixo, ó. Quer ver? Ô, Dedé. Pera aí, pra esse... Ô, Val. Ô, Val. Chega aí, por favor. Eu vou chamar um lá pra apertar. Vou ficar embaixo ali do câmbio agora só pra vocês verem o barulho, ó. Aqui não tem nenhum barulho, ó. Só aperta a embreagem pra mim, mas espera um pouquinho. Quando eu falar pra você apertar. Ó. Tá vendo o câmbio? Ele vai apertar a embreagem. Aperta a embreagem. Ó. Tá vendo? Agora solta. Ó o barulho. Vamos ver se eu consigo pegar, ó. Aperta. Solta. Aperta. Solta. Aperta. Solta. Agora aperta. Aperta. Agora você vai soltar bem devagarinho. Aperta. Soltou? Olha lá. Agora soltou, ó. Eu não percebi mais o barulho. Tá vendo? Tem um barulhinho no câmbio, ó. Só que é um ruidinho, ó. Normal do câmbio de trabalhar, ó. Por aqui você não escuta. Agora aperta e solta rápido. E deixa solto. Agora quando ele aperta, aí ou seja, aí as molas do platô. Aqui eu tenho uma embreagem aqui, ó. Um disco. Na verdade não tá nem no platô o problema. O problema tá no disco. Aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Esse disco tá bom, ó. Ó. Aí, ó. Aqui tá confolgando as molas. Esse miolo aqui, ó. Ele não é fixo com a embreagem. Com o disco. Ele tem um miolo aqui. Aí ele tem uma garrinha aqui, ó. Esse miolo sai com uma garrinha aqui, ó. Aí cada perninha tem uma garrinha aqui, ó. Certo? Aí a hora que você solta o pé do platô. Pra ele não dar o tranco na roda. Ele comprime essa molinha. E a hora que ele calibra a mola aqui, ele calibra isso aqui, ó. Aí como ele tá frouxo as molas. Ele fica tremendo aqui, dando trepidação nisso aqui, ó. Aí fica uma barulheira. Aí a hora que você solta. Bem devagarinho, ó. Ele vai apertando aqui, ó. Bem equilibradinho. Aí ele equilibra essa mola na folga correta. E aí fica rodando o livrinho. A hora que você solta e aperta rápido. Ele pega o giro rápido aqui, ó. Aí ele faz de qualquer jeito. Aí ele fica dando esse barulho de mola aqui. Como se fosse do câmbio, tá? Mas isso aqui é raro acontecer de você soltar o pé da embreagem e sumir. Geralmente sempre é o câmbio, tá? Mas é um ou outro que aparece. Aí eu vou tentar colocar esse videozinho pra vocês. Vamos ver se vai captar. Esse som do câmbio, às vezes, não capta no celular. Eu já tentei gravar várias vezes. Não ficou bom, nem postei. Vamos ver agora como vai ficar. Se ficar legal, aí eu posto pra vocês aí, beleza? Sucesso! É nódica, com Deus! Vamos tirar aqui a embreagem e levar lá pra garantia pra ver se os caras vai dar garantia. Eu não sei se os caras vai dar. Ele falou assim que os caras vai dar, né? Aí, ou seja, trocar a embreagem pro cliente que comprou a embreagem, certo? Na verdade, a gente não dá garantia quando o cliente compra a peça. Porque foi ele que comprou, a gente não trabalha com a marca Helper. Mas a gente vai dar uma conversada pra ver o que dá pra ajustar aqui pra nós não perder também. Porque eu vou desmontar uma coisa que não é a embreagem que eu vendi pro cliente. É o cliente que trouxe a embreagem, certo? Tem isso também. O cliente que trouxe a peça, a garantia é dele. A minha mão de obra não tem nenhum problema. Mas na peça que a gente comprou, né? Como o cliente é clientaço da gente aqui, aí a gente vai tentar dar uma conversada pra ver se ele dá uma ajuda de custo pra gente na desmontagem da embreagem. Tem essa também, tá bom? Se não, você vai fazer serviço por causa que a peça deu problema e você não vai receber. Beleza? Forte abraço, deixa o like. É nóis, sucesso! Com Deus! JNC, distribuidora de peças, pessoal! Segue o pessoalzinho lá, tá? No Instagram. Pessoalzinho com novidades sempre aí no mercado, tá? Desde motor de arranque, alternador, até uns carrinhos aí legal, top, que os caras estão vendendo aí, carrinho de criança, elétrico, com controlinho. Depois eu mando na comunidade aí a postagem aí desses carrinhos aí da... Eu esqueci o nome agora, mas é muito top, tá? Beleza? Forte abraço, com Deus! Ó pessoal, vim aqui ó, no Santa Terezinha, uma vilinha parada, né? Pra fazer o teste da embreagem, que eu mostrei pra vocês aí, fazendo com a embreagem velha, né? Aí a gente foi lá na AGM, pegamos uma embreagem da AGM. Pra quem não sabe, a AGM, ela vem com a marca Look, tá? Só que não vende aberto Look, por causa que o carro acho que é 2023, aí eu acho que não pode ser vendida pela Look ainda, né? Na caixa da Look. Aí vem na caixa da AGM, AGM Genuína, só que a marca vem AGM e do lado vem Look, tá? Aí ó, aqui dentro do carro, tá super confortável já com a embreagem nova colocada, a embreagem já não tem mais os estralos, ó, certo? Aí eu vou mostrar o mesmo que eu fiz, ó, o mesmo que eu fiz aquele dia lá, ó, apertando a embreagem, soltando, ó, e não tem mais o ruído do câmbio, do que a gente diagnosticou que era um câmbio, né? Vou fechar aqui, ó, e vou andando como vocês verem, o carro ficou perfeito, o barulhinho, você soltava a embreagem e ficava aquele ruidão, como se fosse do câmbio, tá? Que geralmente quando você solta o pé da embreagem, você soltou o pé da embreagem e apareceu o barulho, é rolamento de câmbio, quando você aperta a embreagem, apertei a embreagem, parou o barulho, o disco tá parado, o eixo piloto do câmbio tá parado, esperando engatar uma marcha, aí a hora que você solta o pé da embreagem, independente que esteja em neutro, ele roda o disco, e aí esse eixo piloto, ele vai rodar a engrenagem, lógico que não vai rodar a roda, porque as marchas, né, do garfo vai ter que se movimentar pra poder fazer a troca da marcha, aí no caso, o eixo piloto para, o garfo engata a marcha, aí a hora que você vai tirando o pé da embreagem, ele começa a rodar o eixo piloto e vai rodar traçando a roda na marcha desejada, certo? Aqui no caso, aqui ó, ó, vamos andar ó, ó lá ó, engatei primeirinho ó, né, o carro não tem nenhum barulho, andando ele falou que não, mas era mais parado, tá, que fazia o barulho, aí aqui ficou, zerou, praticamente o barulhinho do, do campo, tinha uns cachorro latindo lá, daí eu, às vezes no vídeo não aparece tanto, mas aqui pra mim aqui acaba incomodando, aí ó, vou parar aqui, tomara que aqui não tenha nenhum cachorro falando ó, aí ó, eu vou mostrar lá pra vocês verem, o ruído, o câmbio tem um ruído bem pequeno, tá, bem assim tipo, normal, vamos dizer assim ó, mas ó, parado ó, você vê só o funcionamento do motor ó, funcionando né, o barulhinho ó, ó, tá vendo? E aqui ó, no ruído ó, ó lá ó, só o ruídinho do, do câmbio mesmo ó, normal, tá? E sem aquelas batidas que tinha antes né, que tava, tava batendo muito, você soltava o pé da embreagem, pá, 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 era um atrás do outro, ó, vou apertar a embreagem ó, 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 maciozinha, a embreagem da Luke, ela tem oito molas no disco de embreagem, certo? Ela tem quatro molas né, e uma molinha pequena em cada mola grande, ou seja, contabilizando oito molas, na embreagem da Helper, ela tem duas molas grandes e duas pequenininhas, pronto, são quatro molas, duas grandes e duas pequenininhas, certo? E aqui ó, praticamente ó, não escuto mais nenhum ruído ó, aperto a embreagem, solto, né? Só se você tiver lá do lado do câmbio lá, você escuta um barulhinho do, do rolamentinho roncando ali, rodando, mas assim, tipo, suaves, é, que seria o, o motor três cilindros já dá uma trepidação ali, ele já faz um barulhinho meio esquisito, até na, no acelerar aqui ele dá aquela vibrada né, mas assim, nada de anormal, entendeu? Ó, ó, aperta e solta ó, ó, entendeu? A outra já fazia pá, 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 sem engatar, sem nada aqui tá? Se apertava e soltava, fazia pá, 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 as molas ali tá? Eu acredito que seja no atuador que deu problema, o atuador tava descentralizado tá? E depois eu conferi o da GM, o da GM veio super certinho ali, bem no, bem no miolo mesmo, tudo certinho mesmo, bem assim, tipo, olhando ele assim, você já via que tava suave né, tranquilinho. Ó pessoal, então aqui ó, tô indo devagarinho, beleza? Tô sem o cinto aqui ó, vou colocar o cinto né, que esse carro aqui vai apitar, ó. Ó, tô com uma mão suave, vou dar pausa aqui. Ó pessoal, então ficou o videozinho aí pra vocês, o final do vídeo mostrando né, o carro nós trocou com 62 mil a embreagem né, e aí ele andou só apenas 7, 7 mil aí, nem 7 mil km que a embreagem, e o, a embreagem só foi fazendo mais barulho, mais barulho, e a ponto de ter que trocar ela tá? Aí no caso aí colocamos o da GM agora, a Genuína né, e praticamente aquele barulheiro que tava no câmbio foi embora, e eu tinha falado pra ele que era câmbio, só que aí depois do teste que eu fiz lá, pisa na embreagem e vai soltando bem devagarinho o pedal da embreagem, se o barulho modificar, aí o seu problema tá no sistema da embreagem, porque você tira devagarinho o pé, mas totalmente solto o pé, o rolamento do câmbio ele continua rodando na velocidade da marcha lenta, entendeu? Aí independente se soltou rápido ou devagar, ele vai dar o mesmo som, se for câmbio, tá bom? Aqui então mudava o som, aí tinha uma hora que dava mais barulho, tinha uma hora que dava menos barulho, então no caso deduzimos que era só a embreagem mesmo, beleza? Um forte abraço, deixa aquele like lá, é nóis, sucesso, cara com Deus, deixa o like. Ok, bonitão sekarang, hein?